Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, um visual novo, no caso a minha careca, no caso. Mas a gente vai falar hoje sobre outra coisa, não a minha careca, a gente vai falar sobre Jack Grealish e como que a gente vai fazer esse vídeo, como a gente vai fazer essa análise, esse bate-papo entre a gente. Primeiro eu vou colocar pra vocês aqui, vou deixar pra vocês aqui na tela, os melhores momentos desses últimos meses do Jack Grealish com a camisa do Manchester City, com a camisa da Inglaterra, pra gente trocar uma ideia e a gente vai mostrando alguns lances e também trocando uma ideia sobre isso. Da onde surgiu a ideia desse vídeo? Surgiu exatamente agora, acabei de assistir o Vitor Sérgio Rodrigues falando sobre isso, Vou deixar o link do vídeo dele aqui, tá? Na descrição, então por favor, deem também, quem não assistiu ao ponto de vista dele, por favor, também assista, tá? Pra gente ir trocando figurinhas com outros canais também. Mas qual que é o mais importante pra gente trocar essa ideia aqui? Ele falou sobre a questão da análise, de você ter como pressuposto validar uma análise a partir do valor do jogador. Ou seja, eu tenho um valor de mercado ou um valor gasto de transferência e acabo analisando esse jogador a partir disso. E eu fiquei pensando muito sobre esse ponto, né? Que é importante a gente entender algumas sutilezas dessa discussão, tá? A primeira dela, e eu concordo com o Vitor Sérgio Rodrigues, nessa construção lógica que ele colocou ali. Onde é o grande ponto que a gente pode observar o Jack Rilish e pode trocar uma ideia sobre isso? Muita gente faz a crítica a ele de acordo com o valor pago pelo Manchester City, que foi de 100 milhões de libras, para o Jack Rilish. E tem uma série de coisas que vão compor esses 100 milhões de libras, tá? Então vamos colocar alguns pontos que compõem os 100 milhões de libras e pontos que vão representar o valor desse jogador. Jack Rilish é um jogador jovem. Então a gente tá falando de jogador que tem uma idade onde se espera ter um rendimento a médio e longo prazo dele também, para além do rendimento a curto prazo. Então não é um jogador que você vai se desfazer em tese. O City não é uma equipe de venda de jogadores especificamente. Então você tende a trazer um ativo do clube que tende a ficar no clube por um longo tempo, na expectativa que as coisas dêem certo. Então a primeira questão, ele é jovem. A segunda questão, ele é inglês. Num clube da Inglaterra, aí o Victor Sérgio Rodrigues explicou melhor do que eu vou explicar, então assistam lá o vídeo dele também. E para quem já jogou futebol manager, isso tem no futebol manager, né? Que é a necessidade que com os clubes ingleses você tem que contratar jogadores da base da Inglaterra. Você tem lá um número que você tem que contratar. Então quando você contrata o Jack Bridges, você cumpre essa regra, né? Para além de trazer um jogador, você ainda cumpre essa regra. Então temos um segundo ponto, que é uma demanda específica de um clube inglês que os outros clubes não teriam. Terceiro, ele é inglês. Ou seja, ele é inglês, repercute no país de origem. Então se a gente... E aí eu não estou comparando caso com caso, tá? Estou falando só da questão da nacionalidade especificamente. Quando o Mbappé fica na França, você está colocando um jogador francês na França. Você tem uma representatividade daquele povo que está ali no meio de uma cultura do futebol, onde você tem cada vez menos jogadores dos seus países, né? Onde eles atuam. Então assim, você vai ter poucos jogadores italianos na Itália, né? Assim, nos grandes clubes da Itália. Você vai ter poucos jogadores franceses nos grandes clubes da França. Então nessa toada de ter uma salada de nacionalidades, manter alguém daquela nacionalidade se faz importante ainda mais com papel de destaque. Então temos mais um ponto, tá? E aí caminhando para o cenário agora um pouco mais macro dessa história, né? Menos do jogador, um pouco mais da questão financeira. A gente ainda tem a questão que o Aston Villa não é um clube que precise de dinheiro. Então ele pode dificultar a negociação, né? E pode, no pior dos cenários, poderia ter contado com o Jack Rich mais umas duas temporadas. No melhor dos cenários, ele consegue o que ele está pedindo. Então o que foi o que aconteceu no caso com o Manchester City. Então a gente está olhando um ponto onde, de fato, todos os cenários construídos levam para um valor elevado, tá? Todos os cenários que a gente está apresentando vai elevar o valor do jogador. E isso é natural. Então assim, faz sentido os 100 milhões pagos? Por incrível que possa parecer, faz. Por quê? Porque além de tudo isso, o mercado é inflacionado. Esse mercado do jogador é inflacionado. Talvez caibam aqui duas discussões. Uma discussão seja financeira. O que eu estou chamando de discussão financeira? O jogador vale 100 milhões? E aí é muito difícil, mas muito difícil, você conseguir justificar se vale ou não. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dos parâmetros que a gente acaba tendo no cenário mundial, o mercado já inflacionou muito. O mercado já está bem inflacionado. Então quando você tem um mercado que ele já é inflacionado por si, é muito difícil que qualquer valor pareça ser justo. E aí é claro, quando você olha, por exemplo, para o preço do Haaland, por exemplo, foi uma situação de mercado muito específico. O restante, a gente já está começando a falar do Haaland, por exemplo, numa possível ida para o Real Madrid. Começou a se especular essa semana. com o Haaland na casa quase de um bi. Então assim, percebam como as coisas vão inflacionando de fato. E isso tudo vai trazendo para o mercado um aumento do preço de todos os jogadores. Não só daqueles que são mais badalados. Então você tem o Cucureira indo para o Chelsea a preço de ouro. Lateral esquerdo, coisa que não acontecia 10 anos atrás no mercado. Então assim, percebam como as coisas mudaram de patamar de valor financeiro. E isso acaba impactando na análise do jogador. E aí talvez seja o grande ponto de discussão que o Vitor Sérgio levantou. E eu gostaria de trazer. Diferenciar uma análise da outra. Há uma questão de análise financeira do clube. E essa análise financeira tem que ser feita pelos analistas financeiros. Por quê? Porque além do valor de mercado, você precisa ver o preço real da moeda que está ali vigente no mercado. Então é um treco mais difícil do que a gente está olhando. Ah, 100 milhões? Vamos padronizar tudo em euro. Não, não é só isso. Tem que ter uma relativização ao longo do tempo. Tem que ter uma amortização referente ao contrato. Ou seja, o cara não vai pagar 100 milhões no atuado e ficar um ano com o Grinch. Ele vai pagar 100, mas ele vai ficar 5 temporadas, por exemplo. Então você tem o custo somado da transferência mais salários amortizado por 5 anos. Então é outro cálculo que deve ser feito. Então assim, ninguém vai torrar dinheiro. As pessoas estão colocando dinheiro ali, obviamente esperando o retorno esportivo. Mas esse retorno financeiro tem que ser calculado de outra maneira. Não é só pela somatória. E não é a somatória olhando sem contexto. Uma somatória só de quanto ele custou de salário, mais o valor dele de transferência. E é isso que dá. Provavelmente o Paris Saint-Germain, se o Mbappé cumprir o contrato até o final, deve pagar muito mais para o Mbappé do que o 6 pagou para o Grinch. Sem comparativos de novo. Só uma questão de que, por mais que você não tenha a transferência, há outros custos que estão ali no meio que vão implicar na tua análise. Então temos esse ponto a levantar. Por fim, para a última reflexão que ela é um pouco mais rápida, e é necessário toda essa contextualização, é que há essa diferença de análise de jogo, ou do jogo especificamente, da análise voltada à parte financeira. Ah, o Grinch custou 100 milhões e ele devia render mais. Essa análise não faz o menor sentido. Porque esse preço, como a gente falou, depende de outros fatores que não são o jogo. Você não tem uma métrica quantificável do jogo, especificamente, e não tendo essa métrica, você não sabe qual é o valor do jogador. E vou fazer uma outra provocação. O desempenho desse jogador ao longo de uma temporada inteira vai variar. De competição para competição, de jogo para jogo, de cenário para cenário, minuto a minuto. Cuidado para o preço do jogador não virar bolsa de ações. Porque se o desempenho dele vai variando, em tese o preço vai variando junto. Como qualquer empresa e qualquer retorno, já que a gente está colocando no mercado financeiro. Então é necessário a gente fazer esse entendimento do que é a parte financeira, e aí tudo bem, e o que é a parte de campo em si, do jogo em si. E aí é essa parte que a análise de jogo, a análise de desempenho, e até mesmo a análise que os comentaristas fazem acerca do desempenho em campo, deve ser faltada. Ah, mas eu posso complementar com a parte financeira? Pode. Mas é extrapolando aquele jogo específico que está acontecendo. Extrapolando aquele cenário que você está analisando. Então assim, a análise do jogo contempla o jogo, a análise da temporada contempla a temporada, a análise de rendimento financeiro que o jogador se coloca ali, de acordo com o que recebe e com o que foi pago, é uma terceira análise. E se possível, essa última análise. Ou você tem uma métrica jogo a jogo, e aí uma métrica também de desempenho financeiro jogo a jogo, ou você faz ela só ao final da temporada, no sentido de verificar ao final da temporada o que foi feito, o que não foi feito, o que rendeu e o que não rendeu. E senão você vai acabar fazendo, e aí lá no vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues, tem o exemplo do Kai Havertz, do Chelsea, que ele deu declaração falando que pesava muito ser a contratação mais cara da história do Chelsea, sendo que ele nunca pediu isso, foi um acordo entre clubes. Então assim, também esse é um ponto a ser considerado. E aí passa muito na comunicação do canal aqui, passa muito na comunicação dos meios de imprensa de maneira geral, passa muito na comunicação que a gente tem que ter, no entendimento para onde vai olhar para a análise do jogo. A análise do jogo contempla o jogo. A análise financeira contempla o mercado todo financeiro. E tudo isso precisa ser quantificável, nesse caso queira ser colocado no campo de análise, especialmente se for comparativo entre jogadores. E também, além de quantificável, precisa ter um padrão de análise. Então, se na Itália o clube precisa vender, tem uma condição financeira pior do que na Inglaterra, por exemplo, a gente precisa analisar isso em contextos diferentes. Se em Portugal o contexto é diferente da Inglaterra, precisa analisar em contextos diferentes. E aí em contextos diferentes você dá o devido peso às coisas, e é claro, o jogador do Aston Villa vai valer mais, ou vai valer o mesmo tanto que o jogador do Porto. Ah, Iago, mas isso é um puta absurdo. Não, questão de mercado. Os clubes têm um valor de elenco próximo, um valor de receita próximo, um valor de arrecadação, de estrutura, uma série de outras coisas que a gente não coloca na conta, que são próximos, então eu estou tirando um ativo de um clube daquele nível financeiramente falando. Não quer dizer que a tradição, o que o clube importa para a história do futebol vá ser desconsiderada. Mas talvez esse seja um outro ponto com menos valor nessa questão financeira. E aí a gente possa fazer uma outra discussão acerca disso. Mas de novo, as coisas têm que ser quantificáveis e comparáveis nesse cenário financeiro. No cenário do jogo, é um para um. É um jogo de cada vez. É um minuto por vez. Então, assim, é necessário entender o rendimento desse jogador ao longo do jogo. E isso sempre é importante. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e do novo visual. Mas também conto com carinho e participação de vocês ao longo dos próximos vídeos dessa semana. Muita análise, muito conteúdo aqui para vocês. Espero muito contar com a presença de vocês ao longo da semana. Combinado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!